Olá, galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e eu acho que vocês têm percebido que eu tenho me debruçado razoavelmente em cima do tema a teoria da história ou o que é a história, como se escreve a história, o que é que os historiadores fazem. Então, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a primeira parte ou a introdução de um livro do Hélio Rebelo Cardoso Júnior, que é um professor, um filósofo, mas ele trabalha mais atuando com filosofia da história ou teoria da história, na Unesp, em Assis, e ele tem um texto escrito que chama Enredos de Clio, Pensar e Escrever a História com Paul Vane, publicado pela editora Unesp mesmo. E aí eu acho que é interessante nós pensarmos esse texto dele, um texto de 2003, aqui a publicação dele. Vamos pensar um pouco sobre, então, a imagem do Paul Vane e como o Paul Vane é trabalhado nesse livro escrito pelo Hélio Rebelo. Então, vamos dizer que de cara a gente se insere em dois autores, que é o Hélio, que é uma das pessoas mais simpáticas, respeitosas e afáveis que eu já conheci dentro da academia. Tenho certeza que nem mesmo o Hélio tem noção da dimensão, do impacto que algumas aulas que eu tive com ele tiveram sobre a minha formação, sobre o meu pensamento e sobre muito do que eu penso hoje a respeito da teoria da história. Mas, certamente, eu acho que, além de nós ganharmos estudando o Hélio, a gente ganha aprendendo um pouco, aprendendo sobre o Paul Vane. Vamos lá, então. A primeira coisa que o Hélio vai dizer é o seguinte. Ele diz que em Paul Vane, a relação entre filosofia e história ganha um novo rumo daquilo que até então havia sido proposto. Como ele diz, na verdade, o Paul Vane cria um novo regime, um novo rumo, um novo caminho, uma nova maneira como pensar a relação entre história e filosofia. Ou seja, ele propõe, ou o Paul Vane se propõe a superar a filosofia da história e a superar a epistemologia. O Hélio tenta apontar para a gente que dialogar a filosofia, a tentativa do Paul Vane é dialogar a filosofia e a história sem fazer com que cada uma dessas disciplinas ou desses conhecimentos percam as suas realidades e as suas peculiaridades. Então, ele vai dizer, primeira coisa a respeito da história. O conhecimento histórico não é passível de totalização da realidade. O Paul Vane está escrevendo num momento onde a filosofia da história hegeliana já faz um tempo em que ela havia caído em uma crise. Isso é, quando eu digo filosofia hegeliana, eu estou falando dessa filosofia de sistema que engloba toda a realidade, que totaliza dentro do seu sistema a realidade e acredita que a história esteja tomando um caminho e um rumo específico, que a história esteja caminhando para algum lugar. O conhecimento histórico para o Paul Vane, nesse primeiro momento, num texto que ele escreve em 1971, é justamente, ou como se escreve a história, que é o texto dele, é justamente o fato de que o conhecimento histórico é feito por uma arbitrariedade do recorte do historiador. O historiador, ele não vai buscar a totalidade da história, mas ele recorta tópicos específicos dessa história. Então, ele vai dizer, apesar do historiador gozar de liberdade para fazer o seu recorte, para definir então nas camadas estratigráficas do tempo o seu objeto de estudo, o seu sítio arqueológico, esse historiador, ele não vai ter tanta liberdade ao falar dos fatos e das ligações que aconteceram dentro desse período e desse recorte temático e tópico que o historiador fez, porque os fatos e as ligações são o que são. O desafio, então, do historiador para esse Paul Vane é um resumo inteligível de uma sequência de eventos. A história aqui, ela é feita de maneira tópica, a história aqui, ela é feita de uma narrativa racional de fenômenos que aconteceram no tempo. O conhecimento histórico, então, ele é ampliado pelas intrigas, ou seja, pelas curiosidades dos historiadores e pelo aparato teórico e conceitual que os historiadores vão criando no caminho. Cito na íntegra o texto do Hélio e ele está citando na íntegra também o Paul Vane. A história não tem método definido. O que ela tem de fazer é explicar os acontecimentos, torná-los compreensíveis, quase em um sentido coloquial, sem o apelo a teorias excessivamente abstratas ou a uma causalidade superior ao plano dos eventos. Então, a história, para o autor, é a narrativa de objetos relativos ao mundo contingente. Eu repito essa frase. A história, para o autor, Paul Vane, ou para o autor que está sendo estudado, Paul Vane, é a narrativa de objetos relativos ao mundo contingente. Essa visão é a visão de 1971, no texto que Paul Vane escreve chamado Como se escreve a história. Então, eu falei desse primeiro período do Paul Vane, de 1971, e desse primeiro texto, e, na próxima aula, a gente vai trabalhar um outro texto e um outro momento do Paul Vane. Vamos lá? Obrigado! Se você puder, clique aqui no joinha, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e é hora de dar. Tchau!